Fundamental a gente ter mais tempo para discutir essa PEC, haja vista que o próprio relator tinha a intenção, segundo dizem os jornais e segundo eu ouvi dele, de incluir outras categorias nessa PEC, como por exemplo os motoristas de aplicativos, como por exemplo os transportadores escolares. E aí, senhora presidente, houve uma demonstração, o que consta também pela imprensa, do relator, no sentido de aprovar mais rápido essa PEC, mas aprovar uma PEC rápida sem ser tão boa. Os deputados têm pressa aqui, porque querem sair para o recesso, mas não tiveram pressa para atender o povo quando começou a aumentar o preço dos combustíveis, quando 33 milhões de pessoas estão passando fome. Aí os deputados da base do governo não tiveram pressa. Aí o senhor Jair Bolsonaro não teve pressa. Eu não quero ter pressa, eu quero aprovar uma coisa boa para o povo brasileiro. Por isso nós precisamos de mais tempo.